Olá, meus amores, vamos para a aula de ciências, abram na página 16, hoje o nosso conteúdo é sobre o ar, leia a tirinha e converse com seus colegas sobre os questionamentos a seguir, vocês vão fazer os comentários com seus familiares. Nicolas, você sabia que o ar é importante para os seres vivos? A menina está comentando com o menino, ele está presente no solo, no corpo dos animais, ao redor da gente, observe, na primeira imagem vocês viram que ele estava enchendo o balão, aqui o balão já está quase cheio, e no último quadrinho, inclusive no balão que você acabou de estourar, olha o que aconteceu com o balão, estourou, temos duas perguntas, por que o balão estourou e em que lugares podemos encontrar o ar? Por que o balão estourou, crianças? Hein? Porque ele encheu demais, né? Então, todo o ar que estava presente nos seus pulmões, ele, ó, no processo que ele estava enchendo o balão, esse ar foi parar dentro do balão, só que ele encheu demais, por isso que estourou, tá bom? E a segunda pergunta, aqui no segundo quadrinho já responde, tá? Em que lugares podemos encontrar o ar? No solo, no corpo dos animais, ao redor da gente, tá bom? Continuando, página 17. Na página 17, vamos lá. Nosso planeta é revestido por uma camada de ar, que é a atmosfera. Então, a atmosfera é a camada, né, que envolve o nosso planeta. E como o Bia falou no quadrinho, o ar está presente em diversos locais, sim. Mesmo que não seja possível vê-lo, conseguimos senti-lo, através do vento, por exemplo. Agora, a partir desse gráfico, a tia vai explicar de que o ar é formado. O ar é composto por uma mistura de vários gases. Observem, temos aqui um gráfico, essa parte laranja, ela é composta por nitrogênio, tá? Que é 78%, a parte azul oxigênio, 21%, a parte vermelha pelo gás carbônico, 0,03% e a parte verde por outros gases, que corresponde a 0,97%. Observaram bem o gráfico? Então, agora a tia vai explicar cada um desses gases para vocês. O nitrogênio, como vimos aqui na imagem, o nitrogênio, né, é o gás mais abundante aí na nossa atmosfera. É o que tem mais, corresponde a 78%. É o gás mais abundante na atmosfera. O oxigênio é um gás essencial para a maioria dos seres vivos. Ele é captado através da respiração e utilizado nos processos vitais de plantas e animais, inclusive o ser humano, tá? Então, o oxigênio, que é essa parte azul, corresponde a 21%, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração. Apesar do gás carbônico ser encontrado em pouca quantidade, possui uma grande importância. Ele é utilizado pelos vegetais na produção do seu próprio alimento, tá? Através da fotossíntese. Então, fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento, tá bom? Por meio desse processo, as plantas e algas retiram o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, que é o gás essencial para a respiração dos seres vivos. Além dos gases citados, estão presentes o vapor da água, poeira, impurezas e diversos micro-organismos. Vimos, então, nessa parte aqui, ó, vermelha, a parte do gás carbônico, que é 0,03%. E a parte verde, composto por outros gases. Continuando. Agora vamos falar sobre a poluição do ar, meus amores. A poluição do ar é causada pela alteração de sua composição, né? A composição é alterada, produzida principalmente pelas queimadas e por emissão de poluentes das indústrias e automóveis. O ar poluído pode se tornar extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que o respiram. Você tem aí duas imagens. A primeira é sobre queimadas e a segunda aqui, né, é sobre, né, a poluição dos carros. Tá? Como vimos aí, tá? A poluição, ela é causada por todos esses motivos que está mostrando aqui na imagem. Queimadas, poluições dos gases que saem dos... Né, dessas fumaças que saem dos carros. Também das fumaças que saem das fábricas. Também das queimadas de lixo também. Tá bom? A poluição tem maior concentração nas grandes cidades. Devido ao acúmulo de impurezas no ar, por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, carros e caminhões, e dos gases produzidos pelos lixos nas ruas. A poluição do ar pode causar problema de saúde às pessoas, olha, como bronquite, alergias, intoxicações e várias outras, né? Por isso que tem etc aqui. Então, crianças, como aqui mesmo fala, nas cidades onde tem maior concentração de pessoas, tá? Essa poluição, ela tem a maior concentração também. Porque se tem o maior número de pessoas, vai ter o maior número de veículos, né, de transporte na cidade. Vai ter também a maior quantidade de lixo produzida pelas pessoas. Vai ter também a maior quantidade de fábricas. E tudo isso vai causar a maior, né, a maior concentração de poluição no ar nessa cidade. Tá bom? Continuando. Agora, meus amores, vamos falar sobre os efeitos da poluição do ar, tá? O que causa, né? Como nós vimos na página anterior, vocês viram aí, ó, que vários fatores, né, comprometem aí a nossa poluição do ar. Que causam poluição do ar. Como as queimadas, o lixo produzido pelas pessoas, tá? O desmatamento também, tá, crianças? Isso provoca aí alteração. Também vimos as fumaças que saem das fábricas. Tudo isso provoca a poluição do ar, tá? Como a tia falou do desmatamento, o desmatamento, ele é muito importante, porque a gente tem que combater o desmatamento. Porque se você retira as árvores da natureza, o nosso oxigênio também vai acabar, tá? Então, vamos agora fazer a leitura dessa página. Efeitos da poluição do ar. Além de prejudicar a nossa saúde, a poluição pode causar várias, pode causar sérias consequências para o planeta como um todo. Aqui vamos trabalhar um pouquinho sobre aquecimento global. Você já ouviu falar nessa palavra? Desde o seu surgimento, a Terra já passou por períodos em que a temperatura sofreu grandes variações. No atual momento, é natural que ao longo dos anos ocorra um leve aumento na temperatura do planeta. Porém, a grande quantidade de gases e poluentes acumulado cada vez mais na atmosfera parece fazer com que o nosso planeta aqueça mais que o normal. Como as máquinas e os equipamentos se desenvolveram, as cidades cresceram e o número de automóveis e indústrias aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Consequentemente, ocorreu um crescente acúmulo de fumaça no ar. É aquilo que a tia falou, né? Quanto maior o número de pessoas na cidade, maior a quantidade de lixo, de fumaça, de veículos, tudo isso vai dando a poluição no ar, causando mais poluição no ar. O aumento desses poluentes se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tá? Dos veículos e das indústrias. Combustíveis fósseis, meus amores, são o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, tá? O petróleo é a que se origina aí na gasolina, tá bom, crianças? Que é utilizada nos carros. O aquecimento do planeta pode causar alteração na frequência e intensidade das chuvas, o que pode trazer consequências para a agricultura, por exemplo, ou identificar fenômenos meteorológicos, que é tempestades, secas e inundações. Como vocês abaixam aí no seu livro, tem a imagem de um furacão, né? O furacão, ele é causado também aí, ó, tá, crianças? Devido ao aquecimento do nosso planeta, tá? Com o aquecimento do planeta, o que está causando aí, ó? Então, a cada dia que se passa, você está vendo mais aí o quê? Tempestades, inundações, tudo isso também afeta a agricultura, a parte da agricultura, tanto na seca como nas inundações, porque as plantinhas podem morrer, tá bom? Aí causa muito problema na agricultura. Continuando. Agora vamos trabalhar como acontece o aquecimento global do planeta. A partir de um fenômeno conhecido como efeito estufa, tá? Que recebeu essa denominação porque se assemelha com o funcionamento das estufas, como as que são usadas para cultivar plantas. Observe o esquema a seguir. Quero que vocês observem aqui essa imagem. Você tem aqui a Terra. Aqui no meio aqui dessa parte azul corresponde à atmosfera. Aqui tem o calor, tá? E vai subindo. Tem os raios solares que estão, ó, vindo para a Terra e também sobem para a atmosfera. Tá? Observe que também tem fábrica, né? As fumaças dessas fábricas que estão tudo se misturado aqui na atmosfera. O sol está sempre mandando os raios, como vimos aqui, ó. Ele tá mandando raios que emitem luz e energia e calor. Mas, por causa da grande quantidade de poluentes existentes no ar, o calor não se dissipa, ficando retido na atmosfera, o que provoca o aumento da temperatura. O que que quer dizer isso, meus amores? Que devido aos poluentes, né, como as fumaças de carros, de fábricas que estão aí, ó, no ar, né, se misturado aqui na atmosfera, tá? O calor, esse calor que o raios solares está mandando para cá, para a Terra, ele não consegue se espalhar aqui, ó. Ele não se dissipa, ele não se espalha pela atmosfera, tá? Aí ele vai ficando preso aqui, ó. Acaba que ele fica preso aqui nessa camada, né, da atmosfera que fica em volta do nosso planeta. O que causa, né? Ele vai o quê? Ele vai aumentando a temperatura do planeta Terra, porque ele não consegue se espalhar. Aí acontece que o planeta vai se esquentando cada vez mais. O que fazer para reverter, né, essa situação? Algumas medidas podem ser adotadas para amenizar tais consequências, como controlar a quantidade de poluentes emitidos pelas indústrias, por indústrias, reduzir o uso de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e carvão, utilizar menos, né? Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, como produzidos a partir da soja, milho e cana-de-açúcar, tá, crianças? Então, se essas observações, né, fossem mais adotadas, poderíamos diminuir aí, tá, esse aquecimento no nosso planeta. Entenderam, crianças? Então, a tia aqui explicou um pouquinho como acontece o aquecimento do nosso planeta, né, que é devido a toda essa poluição que está aqui, ó, tá, na atmosfera, né, em volta do nosso planeta, tá? Por isso que os raios solares não conseguem, ele não se dissipa aqui, ó. Aí isso é o que está acontecendo, né? O aquecimento do planeta, cada dia que se passa, devido a toda essa poluição que está tendo, o nosso planeta está se aquecendo cada vez mais, tá bom? Agora, crianças, a tia fez a explicação de todo o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, agora eu vou deixar um dever de casa para vocês aí na página 19. A tia vai explicar rapidinho. O dever de casa é só na página 19. Olha a questão número 1. Responda as perguntas a seguir. A letra A. O que é a atmosfera? Na letra B. Quais são os gases que formam A? A tia falou tudo isso lá no texto. Questão 2. Assinare V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Leia cada frase e veja, né, leia novamente o texto. E veja se é verdadeiro ou falso. Questão 3. Quais os problemas de saúde podem ser ocasionados por causa da poluição do ar? A tia também falou sobre algumas doenças. A questão 4. Observe a imagem. Vocês vão observar. A letra A. Qual fenômeno está representado na imagem? Lembra do fenômeno que a tia acabou de explicar? Aí vocês respondam. A letra B. Explique com suas palavras como ocorre esse fenômeno. E a letra C. Quais os fatores são responsáveis por causar o aumento do aquecimento global do planeta? Então, esse é o dever de casa. Vocês, por favor, leiam novamente todo o texto que a tia leu, tá? Leiam novamente para poder responder essas perguntas aí. É bem fácil, é bem tranquilo. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje de ciências, tá bom? Na próxima aula, a tia já vai começar com a correção do dever de casa. Então, beijinhos, crianças. Até a nossa próxima aula.